Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diverso, para ir falar da Jade, Jade agradecer o carinho que vem recebendo aí de todos por onde ela passa. Vamos acompanhar aí o vídeo? Eu não posso abrir, já nem o raciocínio de assomir o que muita gente falou nisso na internet, eu acho que você arrecadou, eu acho que você jogou, eu acho que você foi gentil com as pessoas, foi leve, você pernilou na cabeça. Acho que muita gente não está acostumada a ver uma mulher com tanta potência. 20 anos. 20 anos, eu acho que as pessoas estão... Um tomatinho entre as gravações não poderia ser outro, né? Tapioquinha com tomatinho, quem está com saudade de me ver fazendo tapioca lá dentro, eu ensinando o pé a fazer, estou vendo o que ele está fazendo lá sozinho, perguntando para a Jade já se está certo, tudo. Deitadinha aqui no camarim descansando para o próximo programa, mas gente, eu estou assim, muito, muito realizada de verdade, muito feliz, porque eu estou conhecendo pessoas que eu sempre admirei e assisti na televisão minha vida inteira e agora eu estou tipo assim no programa delas. Conversando, conhecendo, trocando, então agradecer ao BBB que foi a melhor experiência da minha vida e está me proporcionando tudo isso, a Globo, a todos vocês, pelo apoio, pelas mensagens, pelo carinho, por tudo. Amanhã é mais um dia de gravação, de trabalhos e já já eu estou em casa também, vocês vão poder conhecer a minha rotina de uma maneira diferente. E é isso, gente, estou muito feliz, agora vou dar uma descansadinha. Vocês viram que o Tadeu falou que na minha terceira liderança eu ia poder pedir música para o Fantástico, não rolou, não vai rolar, mas vou estar no Fantástico no domingo, tá? E eles abriram lá uma caixinha de perguntas para você me perguntar o que você quiser saber, então corre lá, tá bom? Oi, gente, Jade Picon aqui, eu tenho uma novidade maravilhosa para compartilhar com vocês. Este domingo eu vou estar no Fantástico, tá? E quero responder umas perguntinhas para vocês, então manda aí o que vocês querem saber sobre o BBB. E aí, pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários, agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, e se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.